Manga deles que te entendi, tua vida é que sim O tamanho de amor que cada mundo nos senti É tá falando de bo, é falou de mim Batir em dibo, braços nunca é que a não consegui Manga deles que te entendi, papia é que sim O tamanho de amor que cada mundo nos senti É tá falando de bo, é falou de mim Batir em dibo, braços nunca é que a não consegui Papia é puta, nenha, love Camista e mais ninguém A boca e minha boca na casa Puta, nenha, love O mundo tudo já sebi A boca e minha boca, nenha, baby Puta, nenha, love Camista e mais ninguém A boca e minha boca na casa Puta, nenha, love O mundo tudo já sebi A boca e minha boca, nenha, baby Hey, 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 E aí, e aí A vingi um de ver, se faz e te estupar papia de bo Mã tudo cânã fala cãe cânceram, se faz pã papia de bo Resto de minha vida misti, continua vivi-l cã bo Bargarii mã garantei, falau com mã, amiribor Nã mô sim misti, entrega-se-n simti Mã costã-l percebi, melhor custã-l cã-l fazi Tudo num de când apai, não le pão sempre com mim Sigur mistã-l repiti Mangadelis catantini, papilha necasibi Camaño de amor que cada um de nós tá simbi É tá falando de bo, é falou de mim Batirendi por braços, nunca é cana consegui Mangadelis catantini, papilha necasibi Camaño de amor que cada um de nós tá simbi É tá falando de bo, é falou de mim Batirendi por braços, nunca é cana consegui Baby, se tem anel Se tem anel Hey, 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 hey Amém Amém Amém